Rapaziada, eu tô começando aqui um quadro novo aqui no canal, esse papo de discussão que não tem um nome ainda Se você quiser dar uma sugestão, já comenta aqui embaixo, comenta aí algum nome bacana pra esse quadro Hoje a gente vai discutir qual é a melhor banda da Fabi Bar Estou aqui com Yasmin, essa moça muito fofa, maravilhosa, bigona Sou designer, eu tenho um selo também, o Kavaka Records, sou metade do selo, Kainan também é do selo Eu sou Kainan, ex-BBB Eu tenho um selo com Yasmin, eu tenho um site também, que é o Pacovius E faço várias fitas também do Twin, sei lá, onde tem música, eu procuro estar lá Primeira banda que eu acho que realmente é a melhor banda da atualidade, mano, é o Baiana System disparadamente O Baiana System são várias pessoas do Brasil inteiro, vários artistas, que eles estão se juntando com coisa eletrônica Um veio dali, um tu veio dali Se você pega todas as bandas do Brasil hoje, na minha opinião, eu acho que o Baiana System está muito acima Por vários motivos, pelo show que eles fazem A música que eles fazem, que é tipo uma pegada experimental de vários outros estilos Que banda faz um surro igual o Baiana System hoje? Silêncio, né? É O Russo passou por falar que a galera não entendia o que eles estavam tocando Eles tinham que explicar, tá ligado? Tipo assim, mano, rapaziada, a gente tá tocando isso, não sei o que, não sei o que lá E a partir daí a galera começou a ver quem entendeu o que era o Baiana System e eles começaram a crescer Eu acho isso uma coisa muito importante Quando você vai, você não conhece tão bem a banda e você vai no show da banda e... Mano, a banda te prende por causa disso, isso é muito especial É, nossa O show do André Rujana E era o lançamento de uma turnê, turnê não, de um disco dele E ele fez tipo o lançamento no final de semana do Lola Laloza Cara, puta experiência de vida, assim Ele lançou um disco que chama O Mindá, que é a união das almas do mundo através da água Ele fala sobre a água ser uma coisa boa, a água ser uma coisa ruim O André fez uma viagem ao redor do mundo, tipo, ele viajou por não sei quantos países, há uns 15 países Em cada país ele convidou uma pessoa pra participar do disco No palco, eu tentei contar, só que não dá Deve ter umas 50 pessoas Caralho Assiste o show e você fala, cara, esse é o trabalho de uma vida Sim Dedicou muito por isso Me veio o show do Gorilas Eu sempre gostei de Gorilas, eu escutava desde criança Eles estavam fazendo tudo aquilo que tinha no álbum, assim Foi, tipo, com muitas pessoas, muitas participações Os caras vieram, tipo, do outro lado do mundo, assim Trouxeram uma galera e, tipo, fizeram um show, mano, fenomenal, assim Foi muito, muito bom pra mim Toda, mano, toda a história que tem por trás dos personagens É muito criativa É muito bem trabalhado tudo, assim Eu acho o negócio admirável, sabe? Tipo, mano, que banda pensa em trazer um baixista que é da Bina Super Poderosa, tá ligado? Isso foi além, né? Nossa, foi muito além E eu bato muito isso na tecla, que, tipo, assim A galera esquece Que, tipo, ah, beleza Eu vou pegar lá, gravar um som e foda-se, tá ligado? Tipo, você tem que pensar além, mano Pra você destacar hoje no cenário, tá ligado? Pra você querer fazer sucesso Muita coisa além, né? Que você tem que pensar Você tem que pensar, mano Eu fico muito puto, mano Uma identidade visual Você tem que pensar, com certeza, tipo, num produtor Que talvez vai te ajudar Obviamente que você pode fazer tudo sozinho Que pode ser muito foda Mas se tem alguém de fora te ajudando também Ao mesmo tempo é muito legal Eu tenho esse lance de gravar bem E aí, depois que o disco tá feito Pô, o disco tá lindo E aí, tipo, eles... Como trabalhar isso? Como trabalhar isso? É, é, é Morre o disco Sim, entendeu? A gente tá aí pra ajudar A galera... A desenvolver e destrinchar esses trabalhos Éto e Preto é uma banda brasileira Fazer um som mais, tipo, de tecno Assim, um som mais eletrônico E no show deles tem toda uma performance Tem toda uma... A menina fica pelada Ela fica pelada E tipo, tem uma... Não, no sentido putaria Mas no sentido de... Não, ela fica... Do performance Da arte, sabe? Tipo, pra estressar o corpo King Gizzard and the Lizard Wizard É uma banda australiana Pra mim é realmente a melhor banda disparada Por quê? Uma banda que solta cinco álbuns em 2017 O quarto álbum que eles soltaram no ano Eles simplesmente chegaram pra galera e falaram assim Ó, esse álbum é de vocês Eu não sabia disso Não, a galera teve galera... Teve galera que pegou pra prensar vinil Teve galera que começou a postar na internet Que banda faz isso, tá ligado? Muito nossa atualidade Tira uma foto pro Instagram e tipo... É público, né? Exatamente Vai saber o que as outras pessoas estão fazendo com essa foto Eles têm muito conteúdo ao vivo na internet Eu acho que isso é um puta diferencial Muito importante, aliás Você traz a galera pro show Pra galera conhecer É um material diferente É um material que não é gravado... É gravado em estúdio Mas é gravado ao vivo Outro show que eu fui recentemente Que foi muito bom Foi o da Leitrux Eu acho que a presença de palco dela é muito incrível A conexão que ela tem com o público é muito incrível As músicas são... Ela é uma atriz, né? Ela é incrível Os temas que ela aborda nas músicas dela Eu acho muito importante Que é a questão feminina A questão... E ela vai se ver no meio do centro do show Exatamente, ela sempre vem Ela também tem uma identidade muito forte Que eu acho bem importante também A gente tava falando muito de experiência ao vivo E show, essas coisas Mas tipo, esse lance da interação pela internet Eu acho muito louco E o Rafa Moreira Guarulhos O rapper aqui nacional e tal Ele anda muito bem nas músicas Só que ele acabou ganhando tipo meio que essa faceta cômica Por debochar muito de uns rappers brancos Tipo, haikais E criticar essa galera Mas ele não tá levando ainda tipo o material dele Com perfeição pro show ao vivo E eu queria muito que isso acontecesse Tipo, esse lance dele falar mal E tipo, ser muito hater na internet É meio que o único jeito que ele achou De conseguir atingir público Eu entendo essa estratégia do Rafa Moreira Mas eu não concordo O ódio é uma parada que não é ninguém a nenhum lugar Se ele quer hype E dar uma de Felipe Neto e tal Arranjar treta no Twitter só pra fazer vídeo depois E ter visualização, beleza Mas é cada um, é cada um, tá ligado? Eu não concordo, mas foda-se Não faz o que quiser O problema do Rafa é que ele passa dos limites às vezes Eu acho que o Rafa se destaca nesse bagulho, tá ligado? De marqueteiro no sentido Sim De saber aproveitar essa onda de hate Saber ganhar com isso, tá ligado? Isso com certeza ele se destaca, tá ligado? Eu acho que ele é bom pelas letras que ele constrói E pelas músicas Porque ele produz praticamente quase tudo O que você acha que ele faz de frente? É realmente a verdade Eu acho que é isso A verdade dele, sabe? Eu acho que isso é verdade Ele tem vivência pra falar as paradas Eu acho que a gente chegou numa conclusão, né, cara? Que tem que se fazer diferente pra se destacar, é óbvio Agora o que você vai fazer pra se destacar, meu amigo? É com você É com você Seja original Seja você Essa é a maior Seja você Seja original Seja verdadeiro Também é uma coisa muito importante E que tá em falta, na verdade Seja verdadeiro Se você é uma banda Quer entrar em contato Manda lá o e-mail pra eles Conheça lá o tempo da galera da Kavaka Records Manda coisa na hora pra gente Que a gente quer conhecer você Deixa o seu like Se inscreve no canal Comenta aí alguma pauta legal Que você acha mais de discutir E fala umas merda aí Sei lá, por favor, meu Vai no show Vai em show Exatamente Isso é uma dica que a gente pode dar Vá em show É uma pauta, né? E é isso, rapaziada Beijo na bunda aí E até a próxima É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau